A noção de cultura surgiu como explicação das diferenças entre os povos, quando os determinismos biológico e geográfico estavam superados. Em 1690, John Locke já tentava demonstrar que a mente humana é como uma caixa vazia, dotada apenas da capacidade ilimitada de adquirir conhecimento. Entretanto, foi Edward Tyler quem primeiro sintetizou o conceito de cultura, definindo-a como um complexo que reúne conhecimentos, crenças, arte, moral, leis e costumes, socialmente adquiridos e transmitidos. Em seu parecer evolucionista, as sociedades consideradas primitivas atravessariam um processo histórico idêntico, que as conduziria a um estágio superior, a civilização. Tyler acreditava em uma natureza comum a todos os povos, contestando a concepção vigente, segundo a qual os europeus seriam naturalmente mais desenvolvidos que os demais povos. Já o particularismo histórico de Franz Boas considerava cada sociedade como resultado de um processo histórico único e incomparável. As culturas humanas passaram, então, a ser observadas em sua diversidade. Nas palavras de Franz Boas, são as investigações históricas que convêm para descobrir a origem histórica deste ou daquele traço cultural e interpretar a maneira pela qual toma lugar num dado conjunto sociocultural. Alfred Krober defendia que os padrões culturais vão além dos instintos. Para ele, o homem se distancia dos outros animais porque suas características biológicas estão subordinadas à cultura. Por meio dela, podemos nos adaptar aos diferentes ambientes ecológicos. O fato de nossos comportamentos não serem determinados por condições biológicas é o que nos torna essencialmente culturais. De acordo com Bronislaw Malinovski, a resposta da cultura às necessidades dos seres humanos é a função que consistiria em uma instrumentalização social visando a sobrevivência do grupo. Foi Malinovski quem criou o método da observação participante, pelo qual o investigador passa a conviver com a sociedade estudada a fim de entender, por dentro dela, seus significados e inter-relações culturais. Claude Lévi-Strauss concebia que a cultura se traduz em normas, estruturas no interior das quais são estabelecidas diversas relações entre os elementos, grupos e instituições sociais que as constituem. Certos elementos dessas estruturas, como as regras de parentesco, resolvem questões humanas universais e estão presentes em todas as sociedades. Assim, podem ser interpretados com base nas mesmas matrizes teóricas. A análise estrutural pressupõe que, embora singulares e inerentes às sociedades com diferentes níveis de complexidade, as combinações de elementos característicos de cada cultura são comparáveis entre si. De modo geral, Lévi-Strauss e os demais autores estruturalistas procuraram elucidar como as relações sociais e interagem com os sistemas simbólicos de cada sociedade. Segundo Clifford Geertz, a cultura é um conjunto de significados partilhados por um grupo. Um observador só pode compreender a cultura alheia tendo consciência dos significados da sua própria sociedade. Os símbolos são veículos do pensamento, acessíveis ao investigador pelo estudo do conjunto de padrões culturais. Os significados orientam a ação do homem e é neles que está a pauta do estudioso da cultura. Marshall Salins pensa a cultura como a organização das experiências e ações humanas por meio de instrumentos simbólicos. As sociedades evoluem de forma plural. Ao tomarem contato com culturas estrangeiras, atribuem novos significados às suas tradições. No âmbito de uma sociedade tribal, os sistemas econômico, político, ritual e ideológico não são realidades estanques ou distintas. Eles compõem um todo, adaptado às circunstâncias históricas específicas. Se nas sociedades tribais o foco simbólico incide sobre as relações de parentesco, no mundo ocidental ele se volta para a economia. O dinheiro significa para o ocidente o que o parentesco significa para o resto, afirma Salins. Para Roberto da Mata, o Brasil e seu povo são explicados por meio de suas autoimagens, como as festas e as manifestações populares, da literatura e da arte, das leis e regras, dos costumes e esportes. As contradições da sociedade brasileira são expressas pela existência de duas espécies antagônicas de sujeito, o indivíduo e a pessoa, que convivem em dois tipos de espaço social, a casa e a rua. Para ele, a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil vem à tona na famosa pergunta Você sabe com quem está falando? Com essa interrogação autoritária, as pessoas, possuidoras de direitos, opõem-se aos indivíduos, tidos como nada mais do que parte da massa. A rua, sendo de todos, é simultaneamente vista como o ambiente negativo da impessoalidade e do anonimato, uma terra de ninguém, onde são friamente impostos os preceitos da lei. Já a casa é a entidade moral da família, o lugar onde se manifestam a cordialidade, a hospitalidade, as relações afetivas, o diálogo entre iguais. É o reino dos direitos da pessoa, em contraste com as restrições públicas.